A próxima atração tem um oferecimento de piso e parede, sua casa merece. Saúde Interativa Gente bonita, animação e distribuição de brindes. Foi realizado na Avenida Dr. Roberto, o primeiro Saúde Ativa, promovido pela 87FM. Os parceiros do Saúde Ativa também deram seus comentários. Um projeto que a Rádio Ativa vem trabalhando há anos, hoje está começando a fazer aqui na Avenida. Espero que vão ser vários outros projetos aqui. Ok, parabéns a vocês. Obrigado, agradecer a você pela presença, ao Clássio, a todos da TV Interativa. A gente vê o pessoal participando, ganhando suas camisas, a gente fica muito feliz. E a Rádio Ativa está aí, com seu trabalho sério e mostrando aí que está sempre ao lado dos ouvintes. É o primeiro de muitos. Com certeza, é o primeiro de muitos. Já estamos fechando outras parcerias aqui com o Jefferson, do Viodeiro, para a gente estar fazendo ainda mais completa ainda. É a primeira que com certeza vai ter muitos que vai virar tradição aqui em Pontos Baixos. A Copasa, mais uma vez, dando um apoio para a Rádio Ativa aí, participando juntamente com a comunidade, né, servindo a água de qualidade aí, para todo mundo que está fazendo a caminhada aí. Água com qualidade de vida, água da Copasa. O pessoal que está participando aí da Saúde Ativa, parabéns a quem está promovendo, a TV Interativa, a Rádio Ativa, o Jornal Fique Sabendo. E o pessoal que está fazendo a caminhada todo dia aqui, é sempre bom fazer esse tipo de evento. E com certeza, saúde, sem saúde a gente não vive. É o primeiro de várias, vamos direto junto aí com a parceria de todo mundo aí. A gente está surpreendente, o povo está gostando da ideia. É isso aí, retrasar coisa nova para a cidade que o povo merece. O público presente aprovou a ideia. Vamos curtir fazer a caminhada com a camiseta da Rádio Ativa FM. Obrigado. Vestiu bem, meu amigo? Vestiu bem? Sim. É muito bacana a promoção de vocês aí. Está acompanhando, está sozinho? Com a esposa. Com a esposa. Boa caminhada para vocês. Está joia, obrigado. Obrigado, senhor amigo. Então, parabéns pela iniciativa aí da Rádio Ativa FM, né? Que tomaram, né? Juntamente também com alguns empresários, que não param por aqui, só por hoje. E continuam várias vezes ao mês. Você vê que é muito importante o negócio desse. A favela vem me dar a fazer caminhada e hoje em dia, quem caminha tem saúde, né? Veja só que festa. TV Interativa. A TV informativa da sua cidade. Saúde Interativa.